Graça e paz, povo de Deus. Sou o pastor Carlos Fernandes, da Comunidade Batista. Quero deixar hoje uma palavra muito especial para a sua vida. Espero que essa palavra possa edificar o seu coração e possa te levar a buscar mais a Deus. O apóstolo Paulo fala em 1ª de Timóteo, capítulo 15, ele diz assim, Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é uma grande verdade que nos revela duas realidades muito claras que existem neste mundo. A primeira realidade que esse texto nos revela é que Deus enviou o seu Filho como obra de amor, como obra de redenção, como obra de salvação para todo ser humano, para todas as pessoas. A segunda realidade que esse texto nos diz, ele fala que existem pessoas que são pecadoras. E eu gostaria de te fazer uma pergunta nesse momento. Você se sente uma pessoa pecadora? Sim ou não? Quando a gente pergunta diretamente assim para uma pessoa, geralmente ela diz que ela não se sente pecadora. Mas se você olhar pelos 10 mandamentos, será que você vive uma vida sem pecado ou você vive uma vida de pecado? Será que você é uma pessoa que vive em adultério? Será que você é uma pessoa que vive na mentira? Será que você é uma pessoa que lesa as pessoas? Cristo Jesus veio para cada um de nós. Eu também sou um pecador. A mesma palavra nos diz que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Mas pela vida de Cristo Jesus, pelo sacrifício, pela morte e ressurreição de Dele, nós temos a redenção dos nossos pecados. E o meu convite hoje para você, deixe de ser um pecador e se torne hoje um filho de Deus, aceitando a Cristo Jesus na sua vida. Todos os domingos na nossa igreja, às 10 da manhã e às 18 e 30, nós estamos anunciando somente esse Cristo, o que salva e perdoa os pecados. Eu te espero e que Deus te abençoe. A Faculdade Alfredo Nasser realiza de 22 a 25 de maio o MOCA, maior evento científico e cultural de Goiânia e Aparecida. São várias atividades para a comunidade como espaço do empreendedor, exames de saúde, atendimentos médicos, jurídicos, odontológicos e estético, casamento comunitário, arrecadação de alimentos, oficinas pedagógicas, shows de talentos, concurso Garoto e Garota Unifam e caminhada ecológica. MOCA. Mais um sucesso da Faculdade Alfredo Nasser. Administração Professor Alcides.